Chega pra cá meu parceiro Milcio, toque 10 Alô Neto Brito Era pra ser uma noite apenas Um vazio qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Ei, diria que o coração ia calar E em que eu vejo o rio a gente encontrar Não falar mais nada, nada Quem trouxe ao contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim É pra ser uma noite apenas Um vazio qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar Em teus beijos ia me encontrar Não falar mais nada, nada Quem trouxe ao contra vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Somos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Valeu meu parceiro E um toque dez Arrocha e mexe Cadê a foto de vocês Com uma legenda de testão Cadê o nome dele na sua build Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Chorar Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Você se levantou e eu noquei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra virar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me desprestar E eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem motivos pra você Só me resta te dizer Tira as suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passados Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Tira as suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passados Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui Eu fui Atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez Me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem motivos Já não tenho nem motivos pra você Só me resta te dizer Tira as suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passados Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Tira as suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti Agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passados Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Aqui sim, hein? Essa é pra encher e derramar Em nome de Imagine Music Produções E BCG Criative Isso é Neto Brito Se já estamos misturando as penhas Dividindo o mesmo redredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tinha copiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café crossando As cópias da gente Correndo num quintal Com altos e baixos De todo o casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as penhas Dividindo o mesmo redredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tinha copiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café crossando As cópias da gente Correndo num quintal Com altos e baixos De todo o casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Minha irmã Liz Meu irmão Enzo Essa é pra vocês Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Arrocha e mexe E seu neto brito, bebê Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moleto E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brilho dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moleto com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moleto E pra judiar Ela deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brilho dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver Foi assim que tudo começou Um abraço especial Pra meu amigo Cacá de Nará E toda a minha família Do cajueiro Quem pegue São as coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair E agora arrependida Quer voltar atrás E já deu Cansei de suas mentiras Mal contadas Cresci Cresci Não acredito Mais encontro De fadas Não adianta Vim com baixaria Morreu O homem carinhoso Fiel Que te amava Pega o elevador E sua mala E vaza Tô avisando Agora a portaria Que aqui você Não entra mais Alô porteio Tô ligando Tô ligando pra te avisar Já desço aí Com o dinheiro Chame o táxi Que eu vou pagar Alô porteio Tô ligando pra te avisar Essa mulher Que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Um abraço Um abraço Meus amigos Poeta dos caminhoneiros Boca Rifas Saulo Rifas Arroça e mexe Arroça e mexe Arroça e mexe Maravilhoso Fiel Que te amava Pega o elevador E sua mala E vaza Tô avisando Agora a portaria Que aqui você Não entra mais Alô porteio Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí Com o dinheiro Chame o táxi Que eu vou pagar Alô porteio Tô ligando pra te avisar Essa mulher Que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Arroça e mexe Vem com o Neto Brito Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Sem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Primeiro por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem No melhor bar que essa cidade tem E a pior parte vai ser minha 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 Por não resistir Tem cerveja aí? E tá gelada? Tá sim meu parceiro Seu Farley Chega pra cá É Mais uma vez eu caio no seu jogo Você é safada Mas seu beijo é gostoso E assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando mansinho Na terceira palavra Seja me ganha fácil Sempre acerta o meu ponto fraco Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe Bem como me seduzir Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe Bem como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair Tem cerveja aí? Tá gelada? Tá gelada? É Mais uma vez eu caio no seu jogo Você é safada Mas seu beijo é gostoso E assim me arrependo de novo O foda é que você chega falando mansinho Na terceira palavra Você já me ganha fácil Sempre acerta o meu ponto fraco Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe Bem como me seduzir Eu tento dizer não Quando penso que não Já tô dizendo sim Esse erro é vicioso Você já sabe Bem como me seduzir É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair É que seu golpe é gostoso E eu tô viciado em cair Valeu meu parceiro Silfarley Arrocha e mexe Aqui sim O salinho mais gostoso do Brasil Toca e lança um play Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem teu corpo Sem teu beijo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Porque eu não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível E quer saber eu necessito Tem de volta eu tenho calor Sua boca é minha Domina minha O que é que as tuas tá fazendo Tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as tuas tá fazendo Tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as tuas tá fazendo Tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas tá fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Foi bonito, foi, foi, isso foi Foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Te quis do seu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje acordei, me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até diria que do carro E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sobreteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família E quem me viu 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 E quem me viu